Yeah! Yeah! Pregador 1! Traz até você! A tática de guerra para virou Fá! Bota o punho pra cima e vamo lá! Bate pesadão, pá, bate pesadão Bate pesadão e Fá, faz ficar no chão Bate pesadão, pá, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão, pá, bate pesadão Bate pesadão e Fá, faz ficar no chão Bate pesadão, pá, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão e faz que nem Sansão Vai na força do Deus vivo e desce a mão Só que o soldado eficiente não vacila Não cai duas vezes no chaveco da Dalila Puxa o ar, puxa o ar, puxa o gás, vai respirar Essa guerra é longa e não acabou ainda Briga, brigador, que nem frega o pregador Mas briga com amor, com paixão na peleja Pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é Que nem rock e balboa com a sua que ainda fica em pé Sangre pelo sóio, sangre pelo nariz Mas não deixe escapar a chance de ser feliz Não é o que cê quis, o que sonhou a vida inteira Então vou mandar pro chão e me enrolar na bandeira Derrotado dessa briga, pode crer que eu não saio O troféu é meu, pois o campeão sou eu, então eu pago Bate pesadão, pá, bate pesadão Bate pesadão e vá, faz frica no chão Bate pesadão, pá, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo pro chão Desce a mão, vai, desce, desce a mão Monstrão, monstrão, vamos lá, quero ver Bota pra dormir, prova que o mister muita treta é você Leitão no meio dos lobos, o louco dos lobos que troca E dê a conselha dos anos que semeou comprando Só que aí, não dá nada na hora de colher A gente colhe dando risada, ninguém me pega Tô ligeiro, não paro nos canto Do lado pro outro, direita, esquerda, um, dois, um, dois Zigue-zague, zigue-zague, esquiva e sai Zigue-zague, zigue-zague, esquiva e sai Navalha cega, aqui não corta nada Eu tô preparado pra guerra de fuzil e granada A direita é uma bomba, na esquerda uma tonelada Onde explodir minha tira, pro igreio não vai sobrar mais nada Bateria, time, isso não vai adiantar Pois eu sou daqueles que louco pra rastear Uma vez que disparou, não dá pra segurar Martela, martela, martelão Vou botar pressão, que nem tropão que sacode a terra Marco uma geração, bato o pesadão, faço ficar no chão Bate pesadão, bá, bate pesadão Bate pesadão e fa, faz ficar no chão Bate pesadão, bá, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão, bá, bate pesadão Bate pesadão e fa, faz ficar no chão Bate pesadão, bá, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Sou brigador das ruas, brigador dos ringues Sou soldado de elite, não me souvestime Brigador do tatame, brigo na faculdade quando faço o exame Brigo pra me graduar, pra me profissionalizar Brigo com demônios, brigo com diabo Brigo comigo mesmo quando de Deus eu me afasto Brigo com as lojas que tenho que bater Brigo pelas barrigas que tenho que encher Luto por um sonho que não vou deixar morrer Luto pela paz real que eu quero conhecer Por isso brigo com...